O que aconteceria se você acordasse amanhã sem poder fazer o monitoramento de cada produto em sua fábrica? Imagine não ter como saber se uma entrega chegou ao seu destino. Imagine como seria muito mais lento o processo de pagamento em suas lojas. Como sobreviveria sua empresa? Essa seria a realidade de uma empresa sem suplementos. As etiquetas, os rótulos e os recibos contêm todas as informações das quais dependem suas operações. E mesmo assim, muitas vezes são ignorados. Uma etiqueta com código de barras parece muito simples. Uma etiqueta é uma etiqueta. Não é verdade? Não exatamente. Cada um dos milhares de materiais térmicos utilizados conta com uma variedade de características especiais para garantir melhor qualidade. Quando as empresas consideram o preço antes da qualidade, correm o risco de enfrentar grandes problemas operacionais, tais como falha frequente da impressora, aumento das chamadas ATI, alto custo por tempo de inatividade e muito mais. A verdade é que o uso de suprimentos inadequados pode causar tantos problemas quanto tentar gerenciar uma empresa sem suprimentos. As etiquetas proporcionam voz digital para seus ativos. Investir em materiais e etiquetas de qualidade garante que todos os ativos possam ser escaneados todas as vezes, durante toda a sua vida útil. A comunicação entre ativos é perfeita, a conformidade e a consistência da marca são garantidas, a produtividade e a eficiência aumentam e seus clientes estão satisfeitos. Comprove a diferença que os suprimentos adequados podem representar para seu negócio. A comunicação entre ativos é perfeita, a comunicação entre ativos e ativos.